Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje, gente, eu não sei o que vai sair, eu já aviso, porque a gente tá aqui na frente do Dollar Tree e agora a gente vai ali comprar uns salgadinhos estranhos, eu não sei o que que tem, não sei o que a gente vai achar, não sei quais sabores a gente vai pegar mas vai ser um experimento, né? A gente vai ali pegar mais ou menos uns 7, 8 salgadinhos e experimentar esses salgadinhos pra vocês verem se eles são legais ou não Tá ansioso, Gabriel? Eu tô mais ou menos Eu não tô ansiosa não, porque eu tô com medo do que que vai sair esse vídeo Você gosta de comer, né? Você gosta de comer? Bora lá, vamos escolher os piores salgadinhos que a gente achar aqui, eu já tô me arrependendo de ter gravado esse vídeo, gente porque as coisas que vocês me fazem passar, né? Enfim, vamos lá Bora lá, gente, acabou de entrar aqui no Dollar Tree, chegando aqui na parte dos salgadinhos O que que será que a gente vai achar? Ó, ai, o que que é japoninho? Você falou que é os estranhos, né? O que que é japoninho? É uma pimenta, é tipo de pimenta Ah, o ruim é que tipo assim, coisa apimentada eu não consigo comer Ah, mas eu experimento, pô Mas tem que os dois comer tudo É, eu tenho que experimentar também Não, comer tudo não, mas pelo menos experimentar alguns Não, eu falo assim, os dois tem que comer todos Tudo, todos Vamos pegar um de salada, que você odeia? Salada? Podia ter, né? Ok Salgadinho de salada Ó, tem um veggie, é vegetariano É isso daí, o veggie straws, é que você pegou Ah, entendi Nossa, tem esse aqui de carne de porco Carne de porco Ah, deve ser legal, não? Não sei Nossa, é de barbecue Ah, deve ser bom Leva, leva Não, espera, vamos dar uma olhada no que tem primeiro Só vai colocando, pô Não Mas tem que ser só desse daqui ou pode ser tipo desse daqui? Também Não, isso aqui é bolacha Não, então, hein? Não, não, salgadinho Mas tem que ser diferente, ó Não, mas isso aqui é bolacha Isso aqui é assunto pra outro vídeo, entendeu? Experimentando bolachas diferentes Bolacha ou biscoito? Biscoito Bolacha Biscoito Deixa nos comentários aí, se você fala biscoito ou bolacha E deixa nos comentários também como que você chama isso daqui Se é salgadinho, como é que você chama? Eu acho biscoito mesmo, normal Biscoito? Não faz o menor sentido É porque na verdade no Rio a gente chama, tipo, pelo nome A gente fala Cheetos Como que isso e isso é biscoito? Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Enfim, ok Vamos ver o que é mais aqui Tem Hum, cheddar e bacon Esse seria bom? Mas ele não é um sabor, né? É estranho A gente podia levar uns gostosos também É, só pra ver se realmente é gostoso Nossa, o que é isso? Zeps Voodoo Heat Hum, você parece bom, hein? É, esse aqui você come e já cai na... Você cai na macumba já Como que eu posso fazer uma piada com isso? Você fala Voodoo o quê? Quando tem zumbi, controla o povo Zumbi? Ah, aqui tem os clássicos, né? Ah, tem cheetos, tem leis É tudo de batata Calma, gente É, vamos voltar lá pro começo Que a gente pega aquele de japa lenho Que ele foi o mais estranho de todos, eu acho, né? Eu acho que sim, de pimenta Enfim, vamos pegar esse jalapea, então Você vai ter que comer tudo, tá? Tá bom, vou comer Tudo O que mais? O de porco Carne de porco? De porco, pago de porco Ai, esse aqui com certeza Esse aqui vai ter que ir Ah, o do voodoo vou ter que ir Com certeza Tá, já foi três É isso que a gente já tem de vegetais, né? Aquele velho só De espinafre, cenoura e tomate Deu quatro Qual que você escolhe um? Você escolhe um Eu escolho um? Uhum Ah, é de popcorn Qual deles? Deixa eu ver Cadê o de cheddar? Tem esse White cheddar Tem esse também White cheddar Deixa eu levar esse daqui White cheddar Esse aí? Ah, e esse aqui é Rice crisps É de arroz? Rice crisps Não, acho que deu, né? Não acredito que eu vou comprar Estante coisa inútil Meu Deus do céu Como você tá sentindo, né? Nossa, vida A gente vai comer nem metade disso A gente vai Eu já falei que você vai comer? Vai ter que comer, né? Sem jeito, não Ah, então é isso, né? Esses foram os mais estranhos Que a gente achou aqui Boa sorte pra gente Tá preparada? Não Não mesmo Então bora Então a gente chegamos aqui em casa Isso Temos sete salgadinhos diferentes Pra poder experimentar Fala aí, Gabriel O que você tá sentindo nesse momento? Eu tô sentindo muita apreensão Eu tô com vontade de comer esses negócios Acho que vai ser gostoso Tô com vontade de comer alguns deles Alguns? Então, acho que a gente podia fazer assim Tipo assim, eu escolho um Depois você escolhe o outro Tá, então par Par o quê? Pra ver quem vai escolher primeiro Ah, pode escolher, não Não Gabriel não sabe ser competitivo Que raiva Par Ímpar Só que sobrou? 3, 2, 1 Ai, não fui O jogo é assim Você tem que pôr ao mesmo tempo 3, 2, 1 Deu 6 Você pediu par Eu ganhei Tá, então vou escolher Tá, eu vou pegar o que eu tô mais ansiosa pra poder comer Certo Eu vou pegar o voodoo Eu sabia Eu também tô Eu tô mal feliz com esse Sério Tô mal feliz com esse Não fez não, tá? Falou Pode ser bacana Esse é o voodoo Só tem óleo nesse salgadinho Tem óleo de pina De amendoim Óleo de amendoim Óleo de canola Óleo de milho Óleo de mistura de amendoim Óleo de girassol Só tem óleo Óleo de sal, óleo de açúcar Óleo de tudo Enfim Vamos lá, né? Vamos começar abrindo Abrindo Ah, tem cheiro de Huffles Sério? Uhum Não precisa mecânico no meu nariz, não Tá É, tem cheiro de Huffles Cheiro de Huffles Vou ser bem generoso Vou ser bem generoso Pus, acho que 5 pra mim Pô, pra você 20 pra ela 20 pra você Peraí, peraí Não come ainda não Então vou deixar o voodoo aqui Pronto? Pronto É Huffles Hum, achei esquisitão Achei bom Sério? Hum, é mais ardido Até o final Ele se surpreende É ardido Ele começa com um Huffles Como que não tava dentro da boca Você é muito sensível Não, tá, ok Ele começa com um Huffles Depois eu senti um gosto de limão E no final ele arde Esquisitão, velho Hum, mas eu achei muito gostoso Hum Acho que o voodoo não é muito só praia Não Come mais os dois É ardido que vem aqui na garganta Assim, na lateral Na lateral da garganta Achei muito gostoso Já comi muito mais um Tá, então bota a gente volta pro pacote Começo Não gostei muito não Caracardidão, velho Como que você não achou ardido? A Isabela é muito sensível com coisa de pimenta E tipo Tá, eu aproveite Você nota para esse salgadinho de voodoo Sei lá Três Só? Três de dez? Achei muito ruim Não vou comer isso aqui Tipo num Sei lá Num lanchinho Ah, eu gostei Eu daria um sete Caramba É, sete Tá bom Você que escolhe Você que escolhe Vai escolher Deixa eu ver as nossas opções Não é Não, escolhe o dia de cara Não é Eu não lembro o que acho que são Só pego em pacote Ah, com isso aqui Então Pegue Estranho Vou deixar de bota ali Pra ficar bonito no nosso cenário Esse daqui é de jalapeno Então uns canudos vegetalianos Tipo canudos vegetais Não decifrei É o cheiro de uma pessoa vegetaliana Né, basicamente De uma pessoa? Nossa De uma comida Uma pessoa Uma pessoa? Você já cheirou a pessoa vegetaliana? É o jeito que eu imagino que eles cheiram Que isso? Vai Estranho Ele cheira de alguma coisa Pessoa vegetaliana Não sei É o perfume deles Não sei Tá, vamos pegar um de cada cor Pegar um amarelo, um laranja e um verde Nossa, a textura dele é estranha Ele parece um sucrilho Parece uma esponja Uma esponja? Na moral, olha Não sei se dá pra dar um zoom aí Ô cameraman De cá Parece uma esponja, velho Sei lá, é meio esquisitão Meio estranho mesmo Sei lá Sei lá, mano Vamos lá então Bora lá, vai pegar qual o primeiro? Verde Verde deve ser o pior Bora lá Por que é tão ruim não? Tá Sei lá Ele arde É pimenta, né? É gosto de quê? Vamos decifrar o gosto Não consegui Nossa, eu tô sensível Tô sensível Caraca Acho que menos Tão me pegando hoje, velho Não sei por... Vou ficar sem bosta Tô falando do vídeo Não sei porquê Mas normalmente Eu pongo coisa com pimenta E eu não tô nem aí Tô chorando Tô morrendo, velho Tô chorando Acho que ele mandou pro fome Eu vi Sei lá Só uma muita sensível Tá, gosto de que o verde? Nada Não sei Não sei Gosto escreve Gosto de... Vegetal esquisito Pepino Só falei qualquer coisa verde Gosto de Hulk Assim, né? Não sei Não tem gosto de nada Tem gosto de alguma coisa Mas é muito levinho Não senti gosto de nada nesse E agora o amarelo? Perdão Vai, amarelo Caso vocês não tenham visto Eu tenho um furo nele No meio E sai do outro lado Tipo um canudo Se você botasse aquilo na água Você... Hum, que delícia Vou tentar Eu vou vomitar nesse vídeo Eu vou fazer Não Eu vou fazer Eu vou fazer Nossa Eu vou fazer Mas você tem que olhar Não paguei pra... Tá, pode ver isso não Pede aí, peraí Só usar Sobe mesmo Vai, tá pivendo a água Que nojento, não? Ela usou o salgadinho Como um canudo, velho Essa é a mulher que eu me casei Uh Tá A gente não falou nada sobre ele Qual que eu gostei? Ardido Com um leve toque de vegetal Pensa num negócio que tipo assim Não tem gosto Mas tem gosto Mas tem pimenta e... É, nota É esquisito assim Não é ruim Não, não é ruim Eu daria quatro Eu daria três Porque eu não conseguiria comer isso daí Porque tem muita pimenta O outro é muito mais apimentado Não sei Pode ser um acúmulo das pimentas, né? Nossa Vou escolher um Eu vou pegar o outro aqui Porque eu quero experimentar esse de pôr De pôr De pôr De pôr De pôr De ser o último Eu acho que ele vai ser horrível Ele vai ser mais gostoso Eu acho que ele vai ser horrível Vou pegar esse Será? Bora lá As expectativas pra ele então Agora ficam no que tem Ah, ele é de barbecue Eu odeio barbecue Eu odeio barbecue Vamos ver Ah, horrível Que nojo Ah, aquele cheiro que entra Essas entranhas Cheiro de torresmo doce Sei lá Nossa Nossa Parece que tá podre Não quero comer esse não Nossa, parece que tá podre Acho que venceu isso aqui Tá fora da validade Não, bota só um Caraca, tem um cheiro muito ruim Dá um Ah, você me deu um grande O meu maior pedido Pô, sério Isso parece pele Será que isso é pele de boca? Olha isso Ai, que nojo Olha esse negócio Tá muito longe Mas nossa Ah, nem Ele tem uns pedaços transparentes Assim Ah, não, amor Tá muito esquisito esse bagulho Peraí Deixa eu jogar isso aqui no prato Acho que eu vou vomitar Olha o barulho Eu achei que ia fazer um barulho Tipo, desopor Ou alguma coisa assim Mas O meu, o meu fez Tá, vamos lá Logo Vai Eu não sei nem comer Que traga do jeito Não, tem que comer Muito ruim Tem que comer Tem que comer até o final Bom, que coisa ruim Nossa Nossa, muito ruim Só, só enfia Não, tem que comer até o final É o desafio Nossa, não É ruim Come até o final Amor, é muito Come até o final Deixa eu comer primeiro Porque depois Se você vomitar Eu vou vomitar em cima É uma possibilidade real É muito Eu peguei um grandão, velho Isso é injusto Deixa eu pegar um pequeno Meu Deus Que treco ruim Meu Deus do céu Desafio cumprido Ah, quando você não sente cheiro Parece que o cheiro sobe Eu não aguento ver gente com essa de vômito Dá vontade de vomitar Falta o resto Não Faltou Não, não, não Que isso é bem disso Come Come o resto É só um negocinho Cara, é muito ruim É muito ruim Eu achei que foi ser o melhor Eu sabia que ia ser ruim Eu achei que foi ser o melhor Porque é tipo a carne de porco Não Carne de porco e salgadinho É, sei lá Dá Tá duro Tá com um pedaço duro Não sei o que Eu tô ouvindo Dá pra ouvir, velho Deixa eu colocar Placa, placa Tá com uma pedra Porque a brevadora odeia coisa com um pedaço Alguém me tira daqui Não posso largar meu nariz Porque o cheiro vai subir Pebe água antes de largar o nariz Muito ruim, muito ruim Nota Menos e dez Menos e dez também Respirou? No ar Amor Sério É um gosto quando você come Outro gosto quando você respira Parece que o ar Caraca O ar piora tudo O ar piora o gosto Ah, então esses desse lado aqui já foram É Caraca, sério mesmo Esse foi horrível Quem escolheu esse foi eu, né? Agora é sua vez Escolhe Caraca Tem esses quatro aqui Muito ruim, mano Não sei lá Nem sei o que é esse aqui Hum, de popcorn Popcorn Tá Ainda bem Porque eu preciso de um break Hum, gosto Chor de pipoca Hum, esse vai ser bom Com certeza Pipoquinha Hum, gosto de nada Não gostei de pipoca Não, só que bem fraca Não, só que bem fraca Não, só que pipoca murcha Não, não tem o que for não Hum Vou pegar risada Hum Eu comi tudo Peguei umas aqui que agora tá gostosa Só que sabe pipoca que ficou velha, tipo murcha? Sei lá Parece que já deram um pó em cima ainda Deve ser o tal do cheddar Que não dá pra sentir nada Nota Sei lá Cinco Tipo, é o whatever, né? É, tipo É com vídeo É, eu dei uns cinco Uma manteiguinha Um salzinho Esse aqui eu acho que a gente tem que deixar ele por último Porque ele é de doce Depois que a gente comer ele A gente vai conseguir comer mais nada Então É, esse é Vou pegar esse aqui Não sei de que que é isso Ele é rice crisps Ah, é o de arroz Salgadinho de arroz Salgadinho de arroz Três Não, olha a aparência disso O que que é isso? Mostra Osh é lisa Esse aqui é o osh do capeta Três, dois, um Bom Bom, gostei Nunca nem minha vida com isopor Mas eu acho que é bem próximo É, gosto de isopor com o cheddar É bem parecido Tem textura de isopor, velho Tá, vai comer o último Hum Hum Consegui nem fingir Tudo bem Tudo bem Na verdade, eu acho que deu certo Foi velhinho Não sei se não Porque eu Eu peguei Não sei se não Não sei como Vai ficar muito ruim Só que sobrou, né? Uhum Outro Veg Vegibles Outro de que é vegetal Uhum Espinafre Esse daqui tem espinafre Cenoura E tomate Promete ser ótimo É a mesma cor, né? É a mesma cor, velho É verde com amarelo Com laranja É a cor da saúde É a cor da saúde Vamos lá Tem cheiro de torcida Torcida? Torcida no Brasil O que é torcida? É um biscoito Biscoito Tipo salgadinho Tipo salgadinho do Brasil Não conheço não Verde, amarelo e laranja Tá, vamos começar no amarelo Que eu acho que é mais neutro Eu também acho Hum Ralfoso Tá bom, Ralfoso Você tem um gosto de salsa Assim, de mato Mas ia ser de cenoura, não é? Não tá gosto de cenoura Não Um pouco, um pouco de Salsa É verdade Tomate, será? Então, foi o que eu pensei Mas eu não sei Não Eu acho que é tipo assim Espinafre, cenoura e tomate Eles misturam tudo E é tipo O salgado em si Tem todos esses sabores No final No Do verde Eu senti um gosto Depois que eu engoli E respirei De que? Não sei Parece de Planta também Mas diferente Nota Oito Eu diria seis Sete Vou baixar pra sete Porque tipo ele é ok Ele não é gostoso Ele só é Eu só vou dar uma na sua foto Se for uma coisa gostosa de comer É Então tá Então vamos pro último Que com certeza vai ser uma nota alta E gostoso de comer Ah não Mas nenhum foi bom Nenhum foi bom Nenhum vai ser Nossa O negócio é vagabundo Ele é um dólar Não tem nem marca Não, mas tipo assim Lá no Dollar Tree Também tem as marcas Tipo assim Tem leis Tem cheetos Lá tem É um dólar também Só que Esses aqui São marcas desconhecidas Olha Esse daqui É Cinnamon Sugar Que é Açúcar de canela Canela Não vai colocar Não vai tentar só uma Nossa o bagulho é duro Olha isso Nossa Parece uma pedra Ele é grosso né Parece um pedaço de mármore Eu tenho açúcar e canela Por cima Hum cheiro bom Nossa Vai quebrar meu dente Não gosto de canela Parece que pegaram canela E empedraram E botaram aí Não é Isso aqui parece uma bolacha Normal Bolacha E eles colocaram o pozinho da canela em cima E o açúcar É só tipo o pozinho Porque não tem gosto de canela Tá ao redor Ah eu daria uns Daria uns 7 também Porque tipo Não achei ruim Achei comível Vencedores com 7 pontos de 10 Mas que ainda assim Não são tão bons assim não Pois é Então é isso né Espero que vocês tenham gostado De ver a gente se ferrando Se vocês gostam de vídeos desse tipo Comente aqui embaixo Comenta o que mais que a gente pode experimentar O que vocês querem ver Só coisa gostosa agora É pelo amor de Deus Chega né Tem alguma coisa pra falar Gabriel? Eu tenho algumas coisas pra falar Fala Tem essa oportunidade Então Gostaria muito que as pessoas Se inscrevam no canal E deixassem um like nesse vídeo Se realmente gostou E se não gostou também Deixa um like nesse vídeo Deixa um like que a gente mereceu É E você também Deixa um comentário lá Fala o que você achou Fala se tem algum desses Que você acha interessante Se tem algum salgado aí no Brasil Que você deteste Ou que você goste É isso aí É isso então Tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho